Meus amigos, eu não ia nem fazer vídeo sobre esse jogo aqui, só que o Bélihan simplesmente me obrigou. Não tem como, é impressionante. Vamos falar disso que eu tô empolgado. É o seguinte, pessoal, é o clássico hoje. Já tem tempos que é o clássico, não é mais aquela coisa da época de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Assim como a Champions League, o é o clássico perdeu um pouco a graça recentemente, mas hoje fugiu a regra. Hoje o bagulho foi doido. Olha só, o time escalado pelo Pepe Antelotti, pelo Pepe Antelotti, pelo Carlo Antelotti, foi esse aqui. O que chama atenção? Praticamente nada. É o time que o Real Madrid já está usando, inclusive usou também na Champions, que é um ataque sem Roselu, o Guardiola... Caraca, eu cismei. O Antelotti, desculpa, eu tô embolando a minha cabeça aqui. O Antelotti está usando Vini e Rodrigo no ataque titular, Roselu tá sendo banco e assim, além dos dois, a gente tem esse camisa 5 aqui, que eu não sei se você sabe, mas joga a bola que é uma beleza. Do lado do Barcelona, aqui a gente já tem algumas coisas a mais pra comentar. Pra quem não viu, o Barcelona passa por uma fase de muitas lesões, só que hoje em específico, muitos dos caras que estavam lesionados estavam meio que à disposição, mais ou menos, no banco. Quais são esses caras? O Lewandowski não estava disponível até hoje, hoje ele entrou no banco. O brasileiro Rafinha também estava machucado hoje, voltou pelo menos pro banco, inclusive por isso o Rafinha não estava sendo convocado pelo Diniz. Enfim, alguns jogadores voltaram e é isso. Esse era o Real Madrid, esse era o Barcelona e começa a bola a rolar, a gente já começa com o gol do excelentíssimo Gundogan. Gundogan que até a temporada passada, a temporada europeia, ele estava no City, foi campeão inglês, foi campeão da Champions, foi campeão da Copa da Inglaterra. E na Copa da Inglaterra, quem fez o gol do título foi exatamente o Gundogan. O Gundogan era um homem de confiança do Pepe Guardiola, que eu buguei minha mente. Ele era um homem de confiança, é um cara que todo mundo sabe que joga muita bola, fez gol de título, cresce em jogo grande e hoje, como não poderia ser diferente, em El Clásico ele cresceu e fez o primeiro gol dele com a camisa do Barcelona, que foi esse gol aqui, ele tenta o toque, a bola meio que sobra, vai parar lá na frente, a zaga não afasta e ele faz o primeiro gol do Barcelona hoje. O que que acontece? O Barcelona com essa camisa aqui do Rolling Stones, acho que é isso, abre o placar, dentro de casa, vale lembrar que o Barça não está usando Camp Nou, Camp Nou está em reforma, mas assim, o Barcelona além de ganhar, está jogando bem. O Barcelona do Xavi é um time que eu pensei que não iria fazer grandes coisas essa temporada, mas apesar da derrota, e isso é algo que eu vou tratar muito nesse vídeo aqui, apesar da derrota o Barça joga bem. O Barça é um time que está me surpreendendo, na Champions League está indo muito bem, inclusive sempre que eu faço live lá na Twitch o pessoal me pergunta e o Zão, o Barcelona vai longe na Champions, o Barcelona vai... Eu não sei até que ponto vai, mas está indo bem, está jogando bem, contratou dois jogadores que tem nome, mas não jogavam tanta bola assim, que são o Cancelo e o João Félix, ambos jogadores muito conhecidos, jogadores muito hypados, mas que ultimamente não estavam jogando muito bem, vieram para o Barcelona e no Barcelona estão dando certo. O Xavi está conseguindo controlar todo mundo ali e prova disso foi esse gol aqui, um gol de uma contratação pontual muito boa. O Gundogan, para quem não sabe, ele tinha propostas para continuar no próprio Manchester City, mas ele preferiu tentar novos ares e aceitou o novo desafio, veio. Só que aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, depois o Barça continua crescendo no jogo, e aqui a gente tem o Fermin, que para você que não conhece, é um atacante de 20 anos, moleque novo, que está jogando muita bola, que eu não conhecia até muito pouco tempo, mas assim, é bom que você conheça, porque o moleque é bom, ele chama atenção. Claro que não como o Bellingham, porque aí também não tem como, tá ligado? Mas olha só a chance que ele tem aqui, repara, o Toni Kroos domina, acaba dando mole, perde, chuta aqui o Fermin, a bola bate na trave e vai para fora. E aqui, no último jogo de Champions League, ele, o Fermin de 20 anos, inclusive foi eleito o Man of the Match, o melhor jogador do jogo, e isso aqui eu estava percebendo uma coisa, eu quero trazer aqui para comentar com você, quero saber a sua opinião. Eu acho que dá para a gente falar, e isso é um ponto curioso, que o Barcelona revela muito mais craques que o Real Madrid, revelar, da sua própria base, o Barça, ele tem essa aptidão, essa categoria de achar bons jogadores da base. Porém, por outro lado, o Real Madrid também tem o mérito de contratar jogadores novos melhor do que o Barça. Dá para entender? Eu não sei se eu estou viajando, comenta aqui, comenta aqui embaixo se você concorda ou não, mas assim, o Barcelona revela muitos craques do seu próprio time de base, o Real já vai lá e contrata. E contrata quem? Contrata um Valverde muito novo, contrata o Vinícius Júnior, contrata o Rodrigo, contrata o Bellingham. Então assim, cada um com seus méritos. Esse aqui é uma das boas promessas do Barça, junto com o Lamine Amal e vários outros que já surgiram, inclusive um tal de Lionel Messi, não sei se você conhece. Enfim, pessoal, na sequência, o que a gente tem é o Carvajal sendo um dos poucos jogadores que estavam bem no primeiro tempo, do lado do Real Madrid. O primeiro tempo ele é muito do Barça, o Carvajal, que já não é nenhum moleque, já é bem novo, evita um golaço, que eu vou até encher a tela aqui pra vocês, do João Félix. João Félix, como eu estava falando, ele estava no Chelsea, não jogava isso tudo antes do Chelsea. Ele estava no Atlético de Madrid, jogando ainda menos, só que agora no Barcelona ele domina aqui, vê a marcação, dá debaixo das pernas, só que aí vem de trás o Carvajal e desarma ele no que seria um golaço. Ele ia sair cara a cara aqui com o goleiro Kepa, mas o Carvajal desarmou. Carvajal que já é velho, tá ligado? Mas jogando muita bola. E na sequência, a gente tem o Vinícius Júnior, que você deve estar se perguntando, caso você não tenha visto o Clássico, cadê o Vini? Apareceu ou não apareceu? Foi só o Bellingham que jogou bem? Isso aqui foi um dos poucos momentos que o Vini meio que saiu em disparado, ou que ele poderia sair, só que aí o Ferrantões vai lá, abraça ele e faz uma foto tipo escancarada. E assim, pra ser bem sincero, partidinha bem ruim do Vini Júnior. Ele é um cara que a gente sabe que joga muito bem, que recentemente na Seleção Brasileira não foi tão bem assim, mas no Real, no último jogo da Champions contra o Braga, o Vini já tinha mostrado que veio, deu duas assistências, jogou bem e tal, foi um dos principais do time do Real Madrid. Hoje ele ficou meio abaixo. E assim, não se engane pensando aqui, ah, em El Clássico, em jogo grande, ele some. Não é verdade, até porque, sei lá, o Vini já fez gol até em final de Champions League, e em El Clássico também, ele já fez gol, tá ligado? Ele é um cara que realmente chama a responsabilidade normalmente. Hoje não foi o que acontece. Enfim, aqui ele sofre essa falta. E agora, antes da gente terminar e ir pro intervalo, antes de acontecer o show do Bellingham e não sei o que, fica aqui comigo, tem esse lance aqui, que lá pra eles que são espanhóis, isso aqui vai viralizar muito, os caras vão comentar bastante. No finalzinho do primeiro tempo, repara, o Araújo dentro da área, dentro da área, um possível pênalti, ele é agarrado pela zaga do Real Madrid, o juiz não vê isso, o VAR não chama, era um pênalti muito escancarado. Então aí a gente pensa que, depois, no segundo tempo, o Real vai inclusive virar o jogo. Isso aqui passou batido, mano, ele foi muito agarrado e jogado pro chão, tá ligado? Era pênalti, acabou que não marcou, eu tô só pontuando aqui, porque foi uma coisa que aconteceu, e aí se você viu o jogo, você vai lembrar, e se você não viu, é importante que você saiba, só que assim, acaba que o juiz não marca nada, e termina dessa forma, 1x0 pro Barcelona no El Clásico, o Barça dentro de casa. O El Clásico não tinha um empate há 11 jogos, 11 El Clásicos, não aconteceu empate, aqui também não tava dando, tava dando vitória do Barcelona. O que que eu posso falar? Novamente, o Barça jogando uma bola impressionante. O Xavi agora vai encontrando ali o time dele, o jeito dele de jogar, e pro segundo tempo, como é que volta? Volta de novo com o Barcelona pressionando. Aqui a gente vai ver uma ótima chegada do Barça, cadê? Cruzamento dentro da área, aí a bola bate na trave, na volta defesaça. O Barça pressiona, pressiona e pressiona. Parecia que ele ia ganhar, mas assim, com muita tranquilidade, eu já tava, tipo, beleza, deu os caras, tá ligado? Só que aí, mais uma vez Barcelona, cadê? A bola vem aqui do João Cancelo, um passe do Fermin, o mesmo que eu falei, que é moleque novo, que é bom, que fica de olho, aí o João Cancelo, corta pra trás, vai chutar, cadê? Chutou, e a bola passa raspando. Rapaziada, o que é da hora você saber, caso você não tenha visto o jogo, e se você viu, comenta aqui se você concorda. O resumo, até os 58 minutos do segundo tempo, era só Barcelona. O Real Madrid teve aqui, algumas chances esporádicas e tal, estava com o Bellingham desde o começo, estava com o Vinícius Júnior, mas o time não tava se encontrando. Pra mim, tava tendo um domínio muito claro do Barcelona, parecia que o time da Cataluña ia ganhar o jogo, que ia ficar por isso mesmo, só que aí acontece Jude Bellingham, o cara impressionante, e ele é o motivo desse vídeo aqui existir, e a gente tem que começar a pensar, tem bola de ouro, tá? Vamos ver aqui, porque no momento que o Barça tava ganhando, o Bellingham pega a bola lá fora da área, bem longe, olha o gol e... Moleque, ele solta. Ele solta uma pancada impressionante, e sai pra comemoração. Vamos começar a falar desse cara, é impressionante. Se eu não me engano, ele chega a 13 jogos e 12 gols, acho que é isso, não tenho certeza, ele já fez dois gols hoje, eu já até perdi as contas, mas assim, jogador de jogo grande, jogador de jogo pequeno, jogador de qualquer jogo. Normalmente, quando um jogador vai pro Real Madrid, ou pra qualquer time grande que seja, ele passa por um período de adaptação, às vezes joga mal no começo, alguns são emprestados, por exemplo, o Militão, que hoje é uma realidade na zaga do Real Madrid, apesar de exatamente agora ele tá machucado, mas antes da lesão, ele já era titular absoluto, ele foi emprestado antes de, de fato, se firmar no time. O mesmo aconteceu com o ídolo Casemiro, ele foi emprestado, depois voltou e se firmou. O Vini não foi emprestado pra outro clube, mas ficou no Real Madrid B, no Real Madrid Castilha. O Belleran, que você pode achar que ele já é mais velho, que não sei o que, mas não, ele tem só 20 anos, isso é muito pouco. O Belleran chegou e dominou. É impressionante. Josão, dá pra pensar em bola de ouro já pra próxima temporada? Segura aí que a gente já fala disso, porque o negócio é o seguinte, depois, a gente tem, na hora do gol dele, o próprio Erling Haaland, se a gente tá falando aqui de bola de ouro, segunda-feira agora vai ter premiação, e esse cara aqui, eu aposto que vai ficar em segundo, enfim, aí é outra história. Mas o próprio Haaland postou na mesma hora no Instagram, que o Belleran é surreal, unreal this guy. Tipo, todo mundo fica de cara, e aí, assim, é bizarro. o Haaland pagando um pau pra quão bom é o camisa 5 do Real Madrid. Vale lembrar que os dois jogaram juntos no Borussia Dortmund, então deve ter uma amizade, alguma coisa assim, mas assim, falou o Real Madrid, se quiser um centroavante, inclusive. Enfim, pessoal, na sequência, de novo, o que já tava bom, fica melhor. Eu nem tenho muito uma preferência entre Barcelona e Real Madrid, tá ligado? Eu já tive mais quando o Neymar tava lá. Hoje em dia, eu paro pra ver o jogo, eu tô aqui com a camisa do Barcelona, mas eu paro pra ver o jogo, eu quero é ver jogaço, só que assim, é impossível você não ficar feliz, ver na quantidade de jogador que é Jude Bellingham. Ele, de novo, agora meio que na cagada, mas no oportunismo também, a bola vem aqui do Carvajal, o Modric, que tinha acabado de entrar sem querer, joga um passe, e ele não só empata, mas vira, e aqui, mete a sua comemoração típica, 2x1 Real Madrid com dois gols do Belling, dois gols, dois gols do Bellingham. E aqui, agora vamos falar de bola de ouro. Dá pra pensar em bola de ouro pro Bellingham, já na próxima temporada? Lembrando, a próxima bola de ouro é segunda-feira, essa ele não participa. Na próxima, acho que dá, acho que dá. É claro que ainda estamos muito no começo, bola de ouro que vem vai depender muito de Champions League, porque normalmente ou o que pese é a Champions ou o que pese é a Copa. Em ano que tem Copa, a Copa domina e a gente vai, inclusive na segunda-feira, provavelmente ver o Messi ganhando, mas nessa próxima, na que vem, não tem Copa do Mundo mais. O Bellingham tem chance de ganhar? Tem. Tem. Dependendo do que o Real Madrid fizer e continuar jogando, o que já começou, tem chance sim. E aí vamos ver quem é que briga. Comenta aqui o que você achou desse jogo? Meu Deus do céu, o homem é muito bom, pô.